O Serviço de Saúde da Cidade de Maputo realiza de quarta a sexta-feira desta semana a primeira reunião de coordenação, cuja agenda principal é avaliar o grão de cumprimento das atividades do Plano Econômico e Social inscritas para serem executadas no primeiro semestre de 2021. Tenho a honra de declarar aberta a primeira reunião de coordenação. A cerimónia de abertura do evento, que decorre numa instância hoteleira da capital do país, foi dirigida pelo secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim, para quem esta reunião deve ser um momento de reflexão, com vista a melhorar o desempenho do setor. A presente reunião de coordenação fará o balanço de atividades referentes ao primeiro semestre do Plano Econômico e Social e Orçamento de Estado de 2021, bem como partilha de boas práticas, programas de melhoria de qualidade e outras matérias relevantes na adoção de estratégias para enfrentar os desafios identificados. Na ocasião, o secretário de Estado reconheceu o esforço dos profissionais afetos ao Serviço de Saúde da Cidade de Maputo no primeiro semestre de 2021, um período que, segundo disse, três fatores condicionaram o cumprimento do Plano Econômico e Social do governo. A ocasião da pandemia da Covid-19, a instabilidade militar no centro do país e as ações terroristas na zona norte da província de Cabo Delgado. A pandemia da Covid-19 tem um impacto significativo sobre os determinantes sociais da saúde e as suas atividades. Apesar de todos esses fatores condicionantes, o setor deu continuidade à edificação de um serviço de saúde robusto e resiliente para a melhoria do estado de saúde da população na nossa cidade. O evento vai servir também para desenhar novas estratégias para a realização das atividades que, até o momento, ainda não foram cumpridas, segundo explicou a diretora do Serviço de Saúde da Cidade de Maputo. O nosso objetivo é fazer a avaliação do que foi o nosso desempenho a nível dos hospitais e distritos no primeiro semestre, desenhar novas estratégias para conseguirmos cumprir com aquilo que ainda não foi cumprido até ao momento e também vai nos ajudar a planificar melhor para o ano de 2022. Então, esperamos sair daqui com trocas de experiência entre os distritos e unidades sanitárias para que todos consigamos andar no mesmo ritmo e que consigamos dar assistência à nossa população com qualidade. O primeiro dia deste encontro serviu igualmente para premiar alguns profissionais que se destacaram ao longo do primeiro semestre de 2021, incluindo o hospital e distrito que tiveram melhor prestação ao nível da capital do país. A primeira reunião de coordenação do Serviço de Saúde da Cidade de Maputo decorre-se o lema promovendo um sistema de saúde resiliente e descentralizado para responder aos desafios emergentes da saúde e terá uma duração de três dias. A primeira reunião de coordenação do Serviço de Saúde da Cidade de Maputo